Eu não costumo subir essa tribuna para fazer embates pessoais. Eu prefiro sempre discutir ideias, programas e projetos a respeito dos rumos do nosso Rio Grande do Sul. Mas me vi obrigado, deputado Ani Ortiz, a subir nessa tribuna para repor a verdade, após uma manifestação do deputado Matheus Vesp na sessão da última quarta-feira. O deputado Vesp veio a essa tribuna para atacar a minha trajetória e a minha reputação. Escolheu justamente um dia em que eu estava impedido de participar das atividades parlamentares em virtude de ter testado positivo para o Covid-19. Se usasse de sofismas, meias-verdades e virulência que o deputado usou contra mim nesta tribuna, diria que V. Exª cometeu um ato covarde. Mas eu não vou dizer isso. Tenho respeito aos eleitores que lhe trouxeram até aqui. Vou classificar este ato de um ataque direto, sem que eu pudesse me defender, como um descuido por parte do deputado. Afinal, mal faziam 24 horas que o governo não conseguiu votar aqui um projeto que reputa urgência, logo pela falta de coro dada ou não dada pelo próprio deputado Matheus, presidente do PSDB, líder da bancada, e imagino que isso deva ter repercutido muito mal no Ninho Tucano. Uma das primeiras confusões que o deputado Matheus Vesp trouxe aqui para esta tribuna foi querer misturar a nossa conduta com a conduta do PT. Qualquer pessoa que acompanha a política gaúcha sem descuidos ou má intenção sabe que Lorenzoni e PT não se misturam e que temos uma vida de combate político inteira contra a esquerda. Nós temos lado e temos posição e nunca foi, não é e nunca será o lado da esquerda. Aliás, quem tem que explicar a proximidade com a esquerda é Vossa Excelência, deputado Matheus. O senhor é um homem de partido. Seu partido escolheu nas prévias o ex-governador João Dória, que venceu o ex-governador Eduardo Leite, e, logo, João Dória é o seu pré-candidato à presidência e, recentemente, disse que o Lula merece respeito porque tem história e o Bolsonaro não. O ex-governador do Estado, Eduardo Leite, já disse ter se arrependido de ter votado no Bolsonaro em detrimento do Haddad. E o seu candidato a presidente na última eleição, Geraldo Alckmin, hoje está na chapa do Lula, compondo como seu vice. Portanto, a proximidade com o PT, vocês tucanos, é que precisa explicar aos eleitores e à sociedade gaúcha. Vossa Excelência diz que eu não produzi nada enquanto fui secretário de desenvolvimento do Estado e que não se recordava de nenhum feito em um ataque gratuito e desnecessário à minha trajetória. Mais uma vez, eu quero imaginar que houve um descuido de parte do colega. Fiz uma rápida pesquisa no site do governo do Estado e aqui tem uma série de ações com liberações de recursos do Fundopem, assinatura do contrato com o Grupo Erval, R$ 75 milhões, convênio com o Porto de Rio Grande para atrair investimentos, dispensa de cobrança de taxa para abertura de novos negócios, protocolo com a CBC, com a CELOM e tal. E deixei por último, senhoras e senhores deputados, este aqui, Estado assina acordo com a GSI para viabilizar investimento de R$ 50 milhões para o Rio Grande do Sul. Sabe quem estava na foto, junto comigo e com o governador? O deputado Matheus Vesp. O deputado Sérgio Turra de Maral, o deputado Zanquin de Maral, não foram convidados para este ato pelo governo, mas o Matheus foi. E ele esqueceu, convenientemente, que ele tinha participado de uma construção em que nós conduzimos. E talvez seja por esse seu hábito de esquecer, deputado, seletivamente os fatos é que a sociedade gaúcha está conhecendo a forma com que V. Exª faz política e isso deve justificar a estrondosa vaia que V. Exª recebeu na sua cidade natal, na inauguração do aeroporto de Passo Fundo. Em meu primeiro discurso, e peço, Sr. Presidente, o tempo que nos resta de liderança para concluir. Concedo, deputado. Muito obrigado. V. Exª manifestou que critiquei a política de desenvolvimento econômico do governo, isso não é verdade. Eu critiquei aqui, sim, a conduta do abre e fecha exagerado, conduzido pelo governador Eduardo Leite. E tenho reconhecimento e agradecimento à oportunidade que ele me deu de ajudar o nosso Estado. Mas agradecimento não se confunde com submissão, nem perda da capacidade de olhar para aquilo que está errado. E critiquei, e sigo criticando, porque eu tenho a convicção que o que foi feito foi um crime contra o empreendedor e contra a economia do Rio Grande do Sul. E quando me dei conta que não teria forças para mudar isso dentro do governo e que o governador eleito legitimamente era ele, me retirei do governo. Talvez, V. Exª concorde comigo que era demasiadas restrições. Até porque, V. Exª que nas redes sociais postava cards que nós tínhamos que ficar isolados de maneira exagerada, foi comer churrasquinho com seus amigos sem máscara no período mais duro da pandemia, como a jornalista Rosane de Oliveira ilustrou ao Estado. Ou teria sido outro mero esquecimento, deputado? Se V. Exª se entende que foi um acerto, suba a essa tribuna e diga aos trabalhadores que perderam o emprego, diga aos empreendedores que quebraram, diga às famílias dos empreendedores que se mataram diante do desespero de que aquele fecha tudo, foi um acerto. Defendo o lockdown que a prefeita Paula do seu partido fez lá em Pelotas. E diga que lacrar goldlas de supermercados foram medidas razoáveis e eficácia. Eu sigo dizendo, foi um estúpido erro. Por fim, V. Exª tentou desdenhar de uma lei importante de minha autoria. Na minha primeira passagem por essa casa, com muito orgulho, fui autor da Lei da Liberdade Econômica, que permitiu que muitos empreendedores não precisem, por exemplo, mais de alvará para trabalhar. Quem despreza essa legislação pode ser considerado um amante da burocracia. E eu estou aqui com a foto do dia da sanção da lei no Palácio Piratini. E quem está do meu lado e do lado do governador? O deputado Matheus West. Mas, deputado, o senhor foi oportunista quando foi lá aplaudir uma lei que o senhor diz irrelevante e até inconstitucional? Ou o senhor foi oportunista quando veio essa tribuna desdenhada à lei? E quando o senhor agride a constitucionalidade dessa lei, V. Exª não me ofende nem me agride. V. Exª agride o deputado Sérgio Turra, que foi o relator dessa lei e é tão advogado quanto V. Exª, fez um trabalho extraordinário para garantir que o Rio Grande do Sul pudesse ser o primeiro Estado do Brasil a ter essa lei regulamentada em âmbito nacional. O senhor agride o plenário da CCJ, inclusive o seu colega de bancária, deputado Luiz Henrique Viana, que votou a favor. Eu tenho respeito ao trabalho dos colegas e ao colegiado da Comissão de Constituição e Justiça. E se o projeto fosse inconstitucional, como se V. Exª deu a entender nessa tribuna, o senhor está colocando em xeque o trabalho da Casa Civil, que revisa os atos do governador? Ou o senhor está colocando em xeque a própria assinatura do governador Eduardo Leite, que sancionou o projeto? Com a verdade e resposta aqui, senhoras e senhores, eu quero finalizar sugerindo que no mesmo livro que V. Exª aprendeu a palavra perfidia, com a qual usou para adjetivar o meu caráter, que V. Exª leia e aprenda sobre hombridade, coragem e verdade, deputado. E, por fim, caros colegas, eu não quero acreditar que o deputado Matheus Vesp tenha se prestado a servir de garoto de recado e tampouco isso seja parte de um processo de intimidação que vem sendo construído contra mim por parte de integrantes do governo desde o momento em que eu tive coragem de vir aqui dar a minha opinião. A sensação ou o sentimento de agradecimento é uma coisa, submissão e leniência é diferente, deputado Matheus. Portanto, seguirei submetido exclusivamente na política ao eleitor do Rio Grande do Sul e a nenhum governante de plantão. E, por fim, eu deixo claro que eu prefiro e proponho e peço que a gente siga fazendo o debate elevado sobre os projetos e rumos para o Rio Grande do Sul. Agora, eu não tenho e não temo, deputado Matheus, nenhum tipo de debate. Estou pronto para qualquer um, sempre com a verdade ao meu lado, mas que a gente possa fazer o debate que esteja à altura dessa casa. Mas a minha honra, ninguém vai atacar sem que seja respondido dessa tribuna. Muito obrigado, senhor presidente.